E aí, seus bebedores de Amalube! Esse aqui é mais um Motorama News, trazendo as principais notícias em duas rodas dessa semana. Triumph volta a fabricar a Triumph Scrambler. A nova Triumph Scrambler se chama Street Scrambler e usa como base o motor de 900 cilindradas, originalmente lançado para Street Twin. A Triumph Scrambler já existia no passado em cima do modelo da Bonneville T100, que tinha saído de linha no final do ano passado, quando a Triumph anunciou as novas Bonneville T120 e também a Street Twin, de 900 cilindradas. Já esse ano, a Honda pegou a Street Twin e lançou de volta a Bonneville T100, e agora pegou a Street Twin e também lançou a Street Scrambler. Um pouco antes da Street Scrambler, também, a Triumph já tinha lançado a Street Cup, que é a Street Twin versão Café Razer. A Triumph Scrambler, para quem não sabe, nada mais é do que uma Bonneville com características um pouco mais off-road. Com aros pretos de 19 polegadas na dianteira e de 17 na traseira, a moto recebe também pneus Metzeler Tourance para uso misto e as suspensões foram revistas para o uso mais off-road também. Honda CB650F é remodelada para uso misto. Agora no Salão de Milão, o Eichmann, a Honda mostrou a nova versão da Naked CB650F. Ela foi remodelada seguindo a reestilização da CB500F. Além da reestilização estética, a moto recebeu melhorias na suspensão e no freio. O garfo agora é um show dual bending valve e o freio com uma nova pinça Nissin mais potente, ambos para melhorar o desempenho da suspensão e da frenagem. Uma revisão também feita no sistema de alimentação e no escapamento renderam 4 cavalos a mais de potência para a moto, que chega agora a 91 cavalos. As versões carenadas da CB650F também receberam as mesmas atualizações, tirando a parte estética. Honda revela a nova custom Rebel 500 nos Estados Unidos. Já tem um tempo que a Honda não entrega nenhuma moto custom para o seu consumidor aqui nas terras do Pinnequins. Porém, agora no Salão de Long Beach, na Califórnia, a Honda acaba de anunciar sua nova moto de 500 cilindradas do segmento custom, é a Rebel 500. A base mecânica da moto é a mesma da CB500, com um motor bicilíndrico de 471 cilindradas e 47 cavalos. Lá no mercado americano, a moto foi anunciada por 6 mil dólares. E além da Rebel 500, eles anunciaram também a Rebel 300, com um motor de 300 cilindradas. A moto foi lançada nos Estados Unidos, é óbvio porque lá tem um apelo de motos custom muito maior do que em qualquer lugar do mundo, e a Honda sempre escolheu os Estados Unidos para lançar suas linhas de customs. Em abril de 2017, a moto já vai estar à venda nas concessionárias americanas, e como eu falei, aqui no Brasil, a Honda não tem motos custom há um bom tempo, então essa moto cairia com uma luva no mercado brasileiro também. Vamos esperar novidades nesse sentido, mas por enquanto nada oficial foi anunciado sobre a chegada dessa moto aqui no Brasil também. É isso aí, seus twisteiros de boca 8. Esse aqui foi mais um Motorama News. Espero que vocês tenham gostado das notícias. Não deixe de curtir esse vídeo, assinar o canal se você não tiver assinado, curtir a nossa página no Facebook e seguir as nossas contas no Instagram. O Motorama News vai ficando por aqui, e a gente se vê na quinta-feira no Motorama Vlog. Falou!